E eles tocavam uma... Opa! É, aqui, deixa eu... Essa rua aqui é complicada, essa rua aqui... Rapaz, foram quatro horas lá pra expulsar os demônios todos. O Sandro caiu. Só falar em música gaúcha acontece o mal aí. E aí, metaleiros e metaleiras, fabricantes de panelas, fabricantes de talheres e todos os produtos envolvidos com o metal pesado que nós usamos na fabricação. Exatamente. Nós, metalúrgicos da música, ou como diz o nosso querido reverendo Sandro Xavier, crentaleiros e crentaleiras, que são crentes que trabalham na indústria metalúrgica também. Crentaleiras. Então, sejam crentaleiros, crentaleiras e crentaleires. Amigues e amigues. Não sei, amigos. Vocês que são elos, elas e todo mundo aí. Bom, você. Sinta-se abraçado e bem-vindo ao heavy metal. Não importa quem você é, aqui a gente não tem essa não, né? A gente aceita todo mundo. Exceto pra quem torce pro Vasco. Desculpa, Sandro. Desculpa, Sandro. Não é nada pessoal. Exceto o Vascaína, a gente recebe todo mundo aqui, tá? Ou fãs de Legião Urbana. Fãs de Legião Urbana também não dá, viu? Aí não dá. Ou Wilson, né? Pior ainda, putz. Nossa, nem me fala. Assim, ainda, dando uma pausa na saudação, quando eu morei no Rio Grande do Sul, lá me obrigavam a ouvir música gauchesca o tempo todo. Me obrigavam. A gente, qualquer reuniãozinha de coisa que tinha, os gaúchos não deixavam a gente que era de fora ouvir as nossas músicas. Era só música gaúcha. A gente era obrigado a ouvir aquilo, né? É disso que o velho gosta. É isso que o velho quer. O Sandro caiu. Só falar em música gaúcha acontece o mal aí. Mas, enfim, e agora tô em Uberlândia e tá acontecendo a mesma coisa com o sertanejo, né? Então, orem por mim aí pra que eu tenha paciência e força pra suportar essa aprovação. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje vai ter uma pauta bem legal sobre doenças mentais, problemas mentais. Isso é uma pauta que é muito pouco trabalhada no meio cristão, né? Ou é trabalhada de uma forma errada. E nós temos aí algumas dicas também de banda, dicas de letra também, dicas de álbum. Participa aí com a gente, comenta nos comentários aí o que você acha. Conversa com a gente aí, xinga a gente. Ah, seus hereges, seus liberal, comunista, fascista, nazista, taxista, oculista. Enfim, chama a gente aí do que você quiser. Mas participa aí com a gente, pra gente poder conversar aí e conhecer uns aos outros aí, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Giro da Semana Eu vou... queria só relembrar, já falei algumas vezes aqui, dia 21 de janeiro, lá no Tóquio Marine Hall, em São Paulo, ou Hall, Hall. E vai ter o show do Edu Falaschi e a banda completa, com o Aquiles Prister, Fábio Laguna, com o Dafras, o Diogo Mafra e o outro que eu esqueci agora o nome. Depois, daqui a pouco eu lembro. Sim, Roberto. O Roberto Barros, isso, Roberto Barros. E vai ter algumas participações, como o próprio irmão dele, o Tito, da época do Symbols, e uma orquestra sinfônica. Eu ouvi no Instagram do Edu alguns trechos do pessoal ensaiando com a orquestra. Cara, muito legal, muito legal. Eu tinha até adolescentes, assim, ali, na orquestra, muito bacana. Então, quem estiver lá, vai ser em São Paulo, né? Eu vou estar lá, eu vou fazer aquele bate-volta de carro. Então, se por acaso você estiver lá, comenta aqui embaixo, para a gente poder, de repente, se encontrar lá, né? Bater um papo, beleza? Então, essa é a minha informação dessa semana aí. Uma coisa que eu achei curiosa para essa semana que eu trouxe aqui é que o Bruno Galhaço, né? Aquele ator da Globo lá, ele fez um post falando que ele acredita no candomblé, um bando, alguma dessas religiões afro, com a camiseta do Iron Maiden, né? E o pessoal estava tendo intolerância, tanto por ele ter sede de religião afro, quanto por ter camiseta do Iron Maiden, né? Então, gente, essa semana eu também vi um caso parecido, um rapaz, ele, num grupo do Kindle, que eu faço parte, ele postou uma foto, que ele chegou ao Kindle dele e ele estava todo feliz e postou a foto. Só que, na foto, ele estava lendo a Bíblia satânica, né? Aí, para quê? O crentaiada ficou caindo, matando em cima dele, combatendo ele, por ele estar lendo a Bíblia satânica. Eu acredito que ele nem seja satanista, está lendo só por curiosidade e tal. Que porração, né? Mas, gente, esse negócio de combater os outros por causa da fé, por causa de música, essas coisas... Não, gente, a gente não vê isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando ele foi lá em Atenas, ele viu um monte de altar para tudo quanto é Deus lá. E ele não falou, ô, seus desgraçados, vocês têm que se converter, seus malditos, em nome de Jesus, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Ele não falou nada disso. Ele falou, olha, eu passei aí e vi um monte de deuses e tem um deus ali que eu vi que é o deus desconhecido. E esse deus que vocês adoram sem conhecer é o que eu prego. Ou seja, ele se fez, como ele mesmo diz, ele se fez louco para conquistar os loucos. Ele não combateu as pessoas, ele se fez louco. Então, assim, se você discorda da pessoa, se você tem intimidade, tem acesso à pessoa, conversa com ela numa boa. Fala, olha, eu não acho legal que você curta Iron Maiden, por exemplo. Se você vier falar isso de boa comigo, eu vou falar tudo bem. Agora, se você ficar falando que eu vou para o inferno, que ficar me atacando porque eu gosto de Iron Maiden, ou atacando os outros por causa da religião dos outros, que nem fizeram aí do Bruno Galhaço, gente, vocês não vão conseguir testemunhar nada com isso. A pessoa não vai se interessar por Jesus dessa forma. A pessoa vai ficar com bronca de Jesus. Fala, olha, esse Jesus aí cheio de ódio aí, eu não quero não. Prefiro a minha macumba aqui, que pelo menos o pessoal me trata bem. Eu vou para a igreja para ser maltratado assim? Não, eu vou ficar na minha macumba mesmo. Eu vou para a igreja para ser maltratado assim? Não, eu vou para o show do Cris, eu vou para o show do Mayhem, que eu vou ser bem tratado lá. Então, trata bem as pessoas, pelo amor de Deus. Seja educado, acho que é o mínimo. Seja educado, conversa educadamente, sabe? E você também, a pessoa não te deve satisfação nenhuma. Se ela quer ser da macumba ou quer ser da umbanda, candomblé, macumba é um instrumento, antes que o pessoal venha falar e tal. Mas, enfim, se a pessoa tem uma posição que você não gosta, o problema é dela, deixa ela. Se você tiver abertura e acesso, aí você converse e tal. Mas se você não tiver abertura, se ela não te deu abertura para isso, não seja desagradável, seja educado, sabe? Deixa ela seguir o que ela quer e pronto, entendeu? Dá testemunho, fala o testemunho do que você acha correto. Não precisa ficar atacando as pessoas, entendeu? Então, essa intolerância aí, eu achei interessante trazer para cá. Essa intolerância tanto religiosa quanto musical, né? Por causa da camiseta do Iron Maiden dele também, que surtiu comentário. Mas, enfim, acabou fofocalizando o metal. Vamos para a coisa séria agora que o Sandro vai trazer. Não, Sireno, achei fofocalizando, não. Achei um negócio importantíssimo. Porque, caramba, o Sireno ficou sem cabeça agora. Esse negócio aí é o mal barato, velho. Você bebeu água, metade da tua cabeça sumiu. Nada lá dentro mesmo, pode sumir, não tem problema. O fundo é lindo mesmo, mas você mergulhar. Aí tem um caminho maravilhoso, olha só que caminho bonito. Ah, esse fundo aqui é a minha tela inicial do Linux, tá? Então, use Linux. Já pregou a palavra do Linux já hoje. Eu acho que é Alexandre, que aí era a parede da sala dele com essa pintura. Não, não, é até o inicial da minha área de trabalho do Linux Mint. Use o Linux Mint. Vai fazer bem, é saudável, emagrece. Ó, emagreci 20 quilos depois que comecei a usar o Linux Mint, tá? Ô, Alexandre, acho que já conseguimos o patrocínio para que o pai pôr. Ah, é, gente, passa o Pix, porque o meu cachê aumentou. Agora virei pai póstulo, então os dois aí estão tendo que se virar para pagar o meu cachê. É, a situação ficou complicada para pagar o meu cachê. Não, o Alexandre vai ter que vender esses discos todos dele aí atrás. É, vai ter que pagar o cachê de um programa só. A verdade, meu irmão compra, que ele gosta. Ele fica namorando os discos do Alexandre. Galera, eu só queria falar uma coisa. É bem simples e é bem rapidola, que vai acontecer no final do mês agora, de janeiro. Dia 31 de janeiro, o Paul Dayano vai vir aqui em Brasília e vai tocar no Toinha de novo também. E aí eu pretendo ir lá, apesar da minha última experiência lá no show do Arkane, MB Remof, que eu já prometi para mim mesmo que nunca mais ia em show, mas é porque ali eu acho que eu já estava com os resquícios da Fórmula 1, que estava pesando na minha carcaça de cinquenta e poucos anos. e também eu acho que ali eu já estava, rapaz, pegando uns sintomas de Covid. Eu não sei, acho que misturou tudo, né? Eu não aguentei nem ver o show da Nervosa. O show da Cripta já tinha acabado. O Arkane, meu, vi metade. Eu estava muito mal. Mas eu não vou cumprir a promessa. Eu vou nesse show e é dia 31 de janeiro, né? Que é uma terça-feira aqui. E eu queria até mostrar para vocês, está vendo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Então, olha que legal aí, pessoal. Essa aí é a última... O último set list de show do Paul Dayano, que aconteceu lá em Tessalônica, na Grécia, no dia 16 de dezembro. Está vendo? Então, já tem shows marcados para janeiro e tal, mas ainda não está nesse site que é, talvez, um dos mais famosos que mostra set list de show, né? Que é o setlist.fm. E ele mostra, as pessoas vão em shows e registram lá. É bem legal. E aí, olha só a lista aí de músicas que talvez vocês até conheçam também, né? São músicas do primeiro e do segundo álbum do Iron Maiden, né? O Rough Child, Sanctuary. Rough Child, legal. Murders in the Rumor, Remember Tomorrow, Killers. Então, imagina, o show deve ser bem legal, né? Strange Worlds, uma música muito bacana. Charlotte the Harlot, né? É bem conhecida também, apesar de ser pouco trocada, mas o pessoal que curte Aromeda conhece. Transilvânia é uma instrumental, é a hora que o Paul Dayano descansa um pouco. Phantom of the Opera, esse é um classicaço, né? Running Free, Prologue. E aí, você vai vendo que o show termina com o Iron Maiden. E eu estou bem, assim, com a expectativa boa desse show aí. Espero que dê tudo certo também para o Paul V, né? Afinal, a saúde dele já está bem debilitada, né? Já há um bom tempo. Mas aí, a gente está nessa expectativa, né? Ano passado, eu já tive um show cancelado, que foi o I Am Morbid. Que é o David Vincent, cantando músicas do Morbid Angel, né? E eu não vi, porque teve aquele furacão lá nos Estados Unidos. Eles perderam o voo e a turnê começou só a partir do Rio de Janeiro. Então, acho que Brasília teve mais uma praça aí. Que perderam o show. Acho que foi até São Paulo e Limeira, se não me engano. Mas aqui, com certeza, foi. Então, né? Estou nessa expectativa aí. 31 de janeiro, Brasília, no Toinha. Paul Dayane. Como é que está a saúde dele para ir para um show? Achei que ele estava mal, tinha visto que ele estava mal e tal. Não, Alexandre. A vez que eu vi, ele estava até com possibilidade de... Com risco, né? De perder a perna, até. Pois é, ele estava numa cadeira de roda quando eu vi. É, com o tamanho da perna assustador, assim, né? Mas assim... Eu vi, eu vi. Achei bem assustador. Acho que o padrão mesmo, né? Parece que o Iron Maiden mesmo pagou para todas as despesas médicas dele, acho que na Croácia, né? Teve uma intervenção. O Stephen Harris foi lá visitar ele e tal. Levou... Aí pagaram todas as despesas dele. Parece que ele está melhorando agora, né? É, e assim, para ter marcado a turnê e para já ter feito esse show aí, está vendo uma data aí lá no meio de dezembro, né? Deve ter parado por causa de Natal e Ano Novo. Mas janeiro já ia começar de novo. E 31 era o começo já. Devia estar... Já tem coisa ali para depois de 20, se não me engano, em outro lugar. Eu queria ir em Yorlândia, mas eu e minha esposa tivemos que trocar o óculos, e o óculos é bem caro. Pois é. Aí foi... Tem que escolher, né? O enxerga ou não vê o show? Não vai ao show sem ver. É, a gente teve o 13º, né? Eu falei, vou aproveitar para ir até no show do, sei lá, do Metallica. Mas não deu. Tem outras prioridades, né? Mas ele está sempre aqui, né? Ele adora o Brasil, então... Ele tem, ele tem. Deus abençoe que ele melhore e volte. Aí eu acho que ele vem para Uberlândia aqui de novo. Curitiba, né? Ele teve um casamento com uma pessoa de Curitiba, parece que tem filhos aqui também, por conta disso. Ele é super humilde, né? Ele vem para cá, às vezes ele nem fica em hotel, ele fica em casa de pessoas. Ele é corintiano. Ele é corintiano de verdade, de ir no estádio. Então, até quando teve um jogo em Brasília, eu pude conversar com ele um pouco. E até falei que se ele gostava de futebol ou tal. Eu falei de Vasco, ele, não, o Corinthians e tal. E eu, você falou do Steve Harris, né, Soriano? Até perguntei para ele sobre essa questão do Steve Harris e tal, se ele ter saído, se ficou alguma rusga. Desde aquela época e tal, ele falou, não, muita gente fala que eu saí do Iron Maiden por causa do Steve Harris, mas não foi. Eu tinha problema mesmo. E o Steve Harris é amigão mesmo do peito até hoje. Não tem um problema, não. Então, o pessoal fala isso, mas não é verdade. Eu não sei se ele quis contemporizar, mas é o que ele me falou. Mas eu acredito sim, porque o Steve Harris foi lá visitar ele na Croácia, né? E pagou toda a despesa que ele estava passando por dificuldade, né? Eu até mesmo estava querendo doar para ele, para ajudar também, né? Muita gente... Se não me engano, o Brasil foi o país que mais doou para ajudar. Mas não era o suficiente ainda para pagar as despesas. Aí o Steve Harris foi lá e pagou tudo para ele lá, ajudou. Ele tem muito amigo aqui, ele ficou aqui um tempo. Então, até o pessoal do Corinthians. Tem gente da torcida organizada do Corinthians que tem contato com ele e ajuda também. Legal. Cara, só lembrar uma coisa aqui, Sandro. Lembra que eu falei do fim da banda Kiss? Lembro. Eles nunca terminaram. Ah, sim, eu vi. Eu vi eles. Em abril... Fala aí, Alexandre. Eu até sei o que você vai falar. Fala aí, fala aí. Em abril, eles estão aqui, no dia 22 de abril, lá no Allianz Parque. Monsters of Rock, né? Lá no Monsters of Rock, eles, o Scorpions, o The Purple. E não vão em outros lugares, não? Não, só lá. E aí, claro... Monsters of Rock deve ser aqueles lugares que o ingresso é R$ 1.800, né? Ó, vou aqui mostrar o preço aqui. Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Não, não vou nem mostrar. Vou só olhar aqui. Está aqui no... Estou aqui no site da... Da... Como é que é a nome? Titi-Titi. Titi-Titi. Titi-Titi, é. Titi-Titi, é. Titi-Titi, é. Que mês, né? Que mês, né? Em abril, dia 22. Ó, selecione a quantidade. Eu vou botar aqui, vou botar aqui para vocês verem aqui. É, eu vou fingir que vou comprar, tá? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Os cantecostais, geralmente, tem... Isso, na fé. Vamos na fé. Vamos na fé. É, compra primeiro e Deus paga depois. Teve um grupo... É que nem aquela família carismática lá, da Igreja Católica Carismática. Foi no posto de gasolina, encheu o canto e falou que eles eram filhos do dono. Que o dono era Deus. Apareceu aí? Apareceu aí? Teve isso? Teve. Você vai fazer... Ô, Alexandre, você vai fazer ao vivo? Vai mostrar ao vivo? Ao vivo, aqui, ó. Olha aí, ó. Olha lá, moleque. Ó, pela fé, vou botar dois ingressos. Eu e minha mulher, vamos lá. Ó, nós queremos cadeira junto, ainda vamos ficar junto ali, ó. Olha aí. Ah, ó. Na moradia, não. Ainda não apareceu o preço, tá? Ainda não apareceu o preço. Vamos ver agora. Ó, que barato. R$ 1.150, gente. Isso sem as taxas ainda, né? Falta as taxas. Aí temos aqui cadeiras... Mas são dois ingressos, não é isso? Olha, eu acho que não, hein? Vamos ver. Vamos ver. Pera aí, ó. Vou pedir que eu vou comprar. Ó, eu vou pegar o mais barato. Mais barato, deixa eu ver. Caraca. Tá complicado. Vamos ver aqui, ó. O mais barato é R$ 678. Vamos lá. Vamos selecionar isso aqui. Eu vou comprar. Vamos lá. Vamos ver se ele já tá somando pra doido. Porque eles gostam de enganar a gente. Isso já deve estar tendo fila lá. O servidor não tá nem aguentando. Caraca. Demanda por esse evento alta. Olha ali. Cara, o pessoal fala que o Brasil tá em crise. O que é isso, gente? Eu acho que é mentira. Para participar. Vamos lá. Opa. Você só tem nove minutos. Caraca, tem que concluir isso aqui. Meu Deus. Vamos lá. admitem dois. Cadê o valor, gente? Vou aqui, ó. Duas de R$ 590. Preço do ingresso. Dá R$ 1.180. Mais as taxas e taxas de reserva. Mas são os dois, né? Os dois, é. É, os dois. Dá R$ 1.000 e pouco. Então, pra caralho. Só dá R$ 600 e pouco. Que tá caro pra caramba. Pelo menos pra mim. E eu não paguei R$ 600 e pouco ainda. É um show, não. Mas que eu gosto. É um show. O lugar que dá pra 55 mil pessoas, cara. E outra coisa, você vai ver. É dinheiro pra caramba. Como é que é, Alexandre? Keys, Scorpions. E The Purple. E The Purple. Essas bandas aí, é que nem disse o Medina lá do Rock in Rio. Ele falou, se eu trouxer o Guileau Maiden dez vezes, vai encher as dez vezes. Vai. O pessoal vai. Vai. O pessoal vai. Não mete ninguém. Iron Maiden, Keys e tal, lotado que não consegue nem. É assim, né? Isso é a síndrome do metaleiro velho, né? Ele só quer pegar as coisas antigas. Mas, ou seja, o que eu quis dizer? O Keys não acabou. Enquanto eles precisaram de Din Din, eles continuarão aí, mesmo de cadeira de roda. Tendo grana, eles não acabaram. Então, o Keys... Eles vão fazer uma turma de despedida todo ano. E pode saber que vai ter playback, hein? Vai ter playback. Playback, é. É bom lembrar. Nem é playback, né? É Limp Sync. É, é. Os caras nem cantam. Nem procuram cantar, senão trabalham. Limp Sync é sacanagem. Aí é sacanagem mesmo. Lembra do Mili? Era Mili Vanilli? Mili Vanilli, exatamente. Era Mili Vanilli. É, Mili Vanilli. É, mas tudo bem, né, cara? Pra ver os caras com 70 e poucos anos fazer o quê, né? Eu acho que sim. Tem que fazer, né? É, só pra ver era legal, cara. É. O show deles é um show mesmo, né? Sim, é performance. É a discurda, né? Os caras botam tudo ali, né? Cara, sabe um show que eu tenho vontade de ir, que eu não gosto da banda, mas só por causa da performance deles? Será que é a mesma que eu? Antes que você fale. Qual que é a sua? A minha é o Slipknot. Slipknot, pra mim, eu não vi ainda... É, eu ainda não vi uma banda que tem uma performance tão boa de palco quanto eles. Os caras têm uma performance de palco, assim, que eu nunca vi igual, cara. Eu vi no... Teve o Rock in Rio, que já foi sensacional. Eu vi no Vakim agora, de 2022, eles tocando lá. Cara, eu iria num show deles numa boa, mesmo não conhecendo e nem gostando das músicas. Uma banda eletrônica que não tem nada a ver com metal, mas que ao vivo... Murilas. O primeiro Prodigy. Ah, pensei que era o Prodigy. Pena que o cara morreu lá, né? Mas tem banda que faz o contrário comigo. Tem uma imagem toda bacanona, chega lá impactante, sombrio, não sei o quê. Ghost. Ah, tá. Aí o cara vai cantar. Tipo parado, né? Ah, cara. Mas não é isso? Não, olha, o Gorilas esteve aqui em Curitiba. Cara, eles lotaram ali a... Eles foram onde tem a Pedra, que chama, né? Que é um local muito amplo ali. Cara, eu vi as imagens do show. Pô, os caras fazem um showzaço mesmo. Faz muito efeito, muito efeito. É um negócio... Cara, investe mesmo. É muito dinheiro ali, cara. É um que eu gostaria de ver. Eu não sou muito ligado. Tem umas duas músicas que eu acho... Acho boa de ouvir assim, né? Mas... É o cara do Blur, né? O vocalista do Blur. Eu gostava do Blur, mas saturou. É que nem o Nirvana. Fiquei uns 20 anos sem ouvir o Nirvana, porque na época da escola era só isso, só isso. Aí eu não conseguia mais ouvir. Fiquei uns 20 anos sem conseguir ouvir. Agora eu ouço de novo. A gente está falando de performance, né? E fica parecendo que só dá para ser coisa cara. Com certeza isso que o Alexandre está falando é caro, né, Alexandre? Sim, para a situação do brasileiro... Efeito especial, coisa eletrônica, né? Eu me lembro do show também do Dimo Borga, que ele é ao vivo em Oslo com orquestra espetacular. Orquestra sinfônica de um lado, orquestra... Orquestra... Coral. Tinha coral. Coral é um coro sinfônico de um lado, é a orquestra sinfônica do outro, a banda no meio. Espetacular. Mas eu já vi coisa assim que não é cara e que é espetacular pela performance, a entrega também da banda, né? O Gangrena Gasosa, que é o do Saravá Metal, o show deles é muito bacana. Eu vi uma banda antigamente, quando a gente tocava no Gara, chamava Chatos e Chatolintes. Cara, os caras se vestiam de Chaves, Seu Madruga, Chiquinha. Era muito engraçado aquilo. Ele ainda colocava umas meninas de biquíni. Era chatolete. Aí é Mamonas Assassinas. É, cara, era muito engraçado. E assim, mas é anterior a Mamonas Assassinas, porque essas bandas foram classificadas quando o Mamona ficou famoso, de bandas que vieram atrás do Mamonas. E não, o Gangrena é muito mais antigo que o Mamonas. Chatos e Chatolintes também. E uma outra que eu vi uma vez só num show do Belfebó no Rio, que participou das bandas que abriram lá, que se chama Enterro. E eu acho que é do Rio de Janeiro. E assim, uma coisa só foi impactante. O cara que canta, ele entrava com aquele capuz, igual uma toga franciscana, né? Um hábito franciscano. E você mal via o rosto dele. E ele cantava umas duas músicas assim. Você pensava que ele ia cantar o show inteiro assim. Aí ele levantava o capuz. A cara dele era uma máscara tipo do Fred Kruger. Caraca! Era muito legal. E casava muito com os temas da banda, né? Tema Enterro, vocês imaginam como é, né? O clima. E foi assim, quer dizer, uma coisa simples. Estou querendo dizer uma coisa simples, mas fica impactante também. O próprio Flash Grinder, que é de Joinville, se não me engano. Não sei se Alexandre conhece. É uma banda de... Não, não conheço. É uma banda de spleta, né? De Joinville. O Fábio Goressen, que canta, ele é até da polícia. Ele trabalha com investigação, aquela assim, acho que de coisa de necrópsia, essas coisas, né? Necropsia. E até algumas fotos da capa do CD deles, é ele que tira, pega lá do acervo. Flash Grinder. Dá uma olhadinha nas capas lá, é assustador. Pô, mas aqui nesse jardim aí maravilhoso, como é que acontece o negócio desse, cara? Pô, é. Ah, que é o passado. Mas aí, para terminar aqui também, que já estou demorando demais, o Flash Grinder fazia show em determinado momento com aquelas roupas de médico, sabe? Aquela que você enfia a mão pela frente, assim, e amarra atrás. E era aquela coisa meio emborrachada, e a máscara, né? Como quem está fazendo uma cirurgia. E tocava, assim, aquilo meio sujo de vermelho, como se fosse sangue. E o Fábio ainda falou para mim, assim, Sandro, eu toco com isso, mas toco morrendo de medo disso rasgar, porque isso é caro para caramba. E também era um negócio impactante diferente, né? Daquela coisa, só o preto e tal. Então, alguns exemplos. Assim, claro. Legal. Muitos outros, mas que eu me lembrei agora de shows, assim, que fazem bom impacto. Não, o Surya falou do Nirvana, mas tem uma com mérito do Nirvana, muito importante, que ele nos livrou, de certa maneira, daquele glam do Guns N' Roses, né? Que era um pessoal com aquelas letras meio que forinha, né? Uma babaquice também, de querer ostentar e tal. E os caras com aquele grunge deles era um negócio mais punk, assim, um negócio mais viral, né? O famoso grunge, né? O grunge, é. Então, assim, o Nirvana, nesse sentido, ele tem o seu mérito, né? Tem o seu mérito porque botou o rock no chão ali mesmo, na situação do povo, popular, né? Ah, sim, virou aquela coisa meio punk, assim, né? De garagem e tal, né? Eles eram chamados de alternativo na época, depois que veio o nome grunge e tal, mas era chamado de rock alternativa. Tem até uma zoeira no GTA San Andreas, que ele fala, alternativa do quê? Não sei. Alternativa rock, né? É, porque eles eram mainstream, né? Eles vendiam milhões e se diziam rock alternativo. O Alexandre lembrou do Guns N' Roses e o Guns N' Roses, de fato, era meio uma mistura de Iron Maiden com Poison, né? A gente não sabia se era glitter ou se era heavy metal, né? Cara, eu vou falar... Não sei se eu devo gostar disso. Ficava assim, não sei se eu devo gostar disso. Eu vou falar uma coisa que eu vou colocar conservadores e progressistas contra mim. Vamos excomungar nas igrejas deles. Mas o Slash é superestimado, não é por nada, não. Ele não é... Eu estou totalmente com você. Concordo. Totalmente. O Slash, sinceramente, ele é bem básico. Eu acho que ele é muito mais performance do que capacidade. Exatamente. Prefiro o Eurônico. Eu gosto do Guns. Eu não sou contra o Guns N' Roses, não. Eu gosto de algumas músicas. Eu gosto de tudo. Não tem nenhum álbum que eu ouço. Eu coloco algumas músicas só para ouvir. Mas o Slash não é essas coisas que o pessoal fala, não. Não. Aquela Sweet Child Mind lá. Para mim, ele mesmo falou que ele estava brincando, que não era um solo sério. O pessoal fala, nossa, que técnica, que virtuose. E, cara, não tem nada disso lá. É uma brincadeira o cara faz. Ele mesmo fala que não tem nada de virtuoso naquilo. Era só uma brincadeira. O que ele fez acabou entrando no álbum, entendeu? Sei lá. Eu acho que o Slash é superestimado. Desestimado pra caramba. Em termos de solos melódicos, não esses solos rápidos e tal, com a velocidade, eu sou mais o Hugo Mariucci. Eu sou muito mais ele. Acho os solos dele bonito de se ouvir. Uma coisa que você... Cara, esse solo que ele fez pra música I Inside, acho que é I Inside, se não me engano. Tem até o clipe. Cara, o solo, cara, é uma coisa assim emocionante, te emociona, sabe? O negócio assim, e muito bem feito. Então, eu sou mais o Hugo. A música toca só pelo som, né? É, ele não tem rapidez. Ele pega as notas uma a uma, uma coisa mais melódica mesmo, né? Tem uma banda da época do Guns N' Roses ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, que é uma banda cristã, bem underground, poucos conhecem. Chama Holy Soldier, né? Acho que é pelo nome, o pessoal já descobre que é cristã e não ouve. Mas vale a pena. Eu também tenho preconceito com white metal. Eu acho que a maioria, infelizmente, não se esforça tanto pra entregar um material de qualidade. Tem muita banda boa cristã, muita banda boa. Eu escuto, né? A gente mesmo tem indicado algumas bandas cristãs aqui. Mas, infelizmente, na cena, talvez a maioria eles não se esforçam tanto pra entregar um resultado tão bom. Mas essa banda, ela é de muita qualidade. E os solos dela, dessa banda, é muito boas. Holy Soldier, procura lá. Tem a See No Evil, que é um... que fala do aborto. Tem a Why Don't You Look To Jesus, que é um cover do Larry Norman também, que ficou em versão hard rock. Ficou sensacional. O solo também é muito bom. Vale a pena. Vale a pena dar uma olhada nesse solo. Eu ouço o White Cross, tá? Não me caixa. O White Cross é bom. Também o White Cross é bom. Eu ouço. O White Cross, o guitarrista do White Cross, acho que é o Rex Carroll, ele quase entrou no Whitesnake. É, é. Sério, porque eu vi a notícia essa semana, ele quase entrou no Whitesnake, ele fez. A gravadora chamou ele para entrar, mas... O pastor dele não deixou. Aí ele acabou não entrando, não deu certo, mas ele ficou... O pastor não deixou. Ficou na alfária lá. Oi? O pastor dele não deixou. É, o pastor dele não deixou. Se eu fosse o pastor dele, não deixaria também, não. Ah, não, deixaria. Ele ia ficar milionário e ia dar um dízimo bom, né? Pô, é pra ser. Eu ia falar pra mim, entrega pra igreja não, entrega pra mim. Tô brincando, hein, gente? Tô brincando. Rapaz, se fizer um post aí, você tá ferrado. Dinheiro nem passa na nossa mão. Dinheiro nem passa na nossa mão. Tem um absorreiro, a gente recebe salário, como todo mundo, tá? Eu adoro. Mas aí eu ia abrir uma igreja, a neopentecostal, ia pegar o dízimo dele. É. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. É. Você vê o pessoal condenando o rapaz aí porque tava lendo a Bíblia do Diabo no Kindle. Se chegar aqui em casa que eu tenho o dicionário infernal, o dicionário de demônios, o pessoal vai achar que eu só sabia. Meu Deus. eu sou pesquisador imunologia e angiologia e iniciado em exorcismo por um padre ortodoxo. Caraca! É, ué. Quem é que imagina uma coisa dessa? Tu fala em exorcismo. Durante muito tempo na minha vida, eu trabalhava com essa área, né? De... de libertação. Aí, um dia, a filha de uma irmã da igreja teve um negócio lá e a irmã veio desesperada e falou, pastor, vamos, por favor, tem que ir lá em casa que ela tá... E ela tava indo à igreja, essa menina, mas aí ela parecia, assim, aquele coisa da... como é que chama? Daquele filme da menina que roda a cabeça, né? Exorcista. Exorcista, igual exorcista. Aí, beleza, eu falei, não, eu tô indo lá. Peguei o carro, fui, cara, no caminho, o pneu furou, troquei o pneu, atrasei. Quando eu entrei, quando eu cheguei lá no apartamento, abriu a porta, a menina falou assim pra mim, fui eu que furei o pneu do teu carro. Ninguém sabia. Fui eu que furei o pneu do teu carro. Assim mesmo, cara. Rapaz, foram quatro horas lá pra expulsar os demônios todos. Quatro horas, cara. E isso, coisa... Às vezes você faz o trabalho num dia, precisa voltar no outro. É, ela vomitava num balde, ia vomitando, 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 cara, coisa mais horrível. Mas foi, graças a Deus. Depois, um mês depois, foi pra clara, destruímos ela e ela foi, é batizada, graças a Deus. E aí Tchau, Legenda por Sônia Ruberti